Depois de três meses escondidos entre tapumes, o maior símbolo do rio volta a iluminar a cidade. Depois de 109 dias, lá está ele. Já dá pra ver inteirinho de longe e de perto. Impossível nos últimos meses levar uma recordação assim, uma foto com o Cristo descoberto. Quem visitou o rio ficou com o passeio incompleto. Agora acordou assim, sem andanes na estrutura. Ele acaba de passar pela maior restauração dos últimos 78 anos. Foi inaugurado em 1931, construído a 700 metros de altura. A cada década passa por uma reforma. Limpeza com jatos de vapor d'água, retirada de infiltrações, pastilhas de pedra de sabão recolocadas. Mas desta vez foi especial. Essa sim clareou bastante, complementou com o rejuntamento que sempre passa um pouquinho por cima da peça. Antes de estar pronto para encarar mais uma década, ele passou por poucas e boas. Foi até pichado. Por causa da chuva, do início do ano, teve a reforma paralisada. Quem já conhecia o Cristo depois da reforma, sentiu a diferença. Mais claro, né? Está muito mais visível. Antes ele dava um aspecto assim, meio diferente, sujo, envelhecido, mas agora está mais bonito. O coração dele, eu já tinha que ver as feições, o detalhe, mas bem mais nítido. Símbolo do rio, patrimônio nacional, monumento tombado, uma das sete maravilhas do mundo moderno. Volta a ser admirado. Supera qualquer expectativa, é maravilhoso, é divino. É incrível. Eu amo.